Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Daniel Fábio e está começando agora mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje estou trazendo para vocês aqui mais uma mega oportunidade para a gente aí que gosta de ônibus, que gosta dessas máquinas aqui, para vocês aí um viagem geração 5, é o famoso GV1000, né? Carrão é para vocês. A gente já vê de cara aí que é um carro bem qualificado, já tem rodas de alumínio e rodoar, né? Bem bacana. O proprietário tampou ali o nome da empresa, não entendo por que o pessoal tampa assim dessa forma, né? Mas cada um é cada um. Carrão está muito bonito, a gente vê que é um carro bem alinhado para os acabamentos ali da roda, pneu pretinho no pneu, show de bola. Carrão muito bonito, tá? Este é um K113, ano 1993, carrão aí super top. Quem teve muito desses veículos aí foi a São Geraldo, né? São Geraldo tinha muito desse carro. Tem essa configuração aí, 113, também configuração Mercedes O400, né? Carrão muito bonito. Parte aí do carro aí, porta de entrada. Veículo possui aí suspensão A. A gente vê que está até mais alto esse lado aí da foto, tá? Suspensão A. Um conforto a mais aí. Quem já andou nessas máquinas de suspensão A sabe quanto que é confortável esse GV1000 aí. Pneu usado todo ok. A gente vê no detalhe a roda de alumínio e o rodoar. Tudo certo. Tudo impecável. Parte de motor também. A gente vê logo que é um puro sangue, um 113, tá? Bem lavadinho. Eu estou conservado. Carrão bonito aí, tá? Possivelmente pode ser que esse carro seja um... Um... Um ex-São Geraldo, tá? Não sei. Não tem como a gente puxar a placa direitinho, né? Está meio que cortando aí. Mas... Está aí para vocês um detalhe. Outra foto do motor pegando mais um detalhe aí para vocês, tá? Bem lavadinho. Está meio... Só gasta a pintura, mas o importante é estar funcionando, né, pessoal? Parte de entrada aí. A gente já vai para dentro do ônibus. Tem umas avarias, pequenas avarias aí na parte do degrau. Acho que é besteira também. Um carro aí ano 93, né? Um carro já com 28 anos de uso, então... Não tem o que se esperar muito, né? Não é carro novo para a gente estar vendo aqui, né? É um carro bem usado e conservado, aparentemente, pela idade que tem, né? Parte interna aí também. Painel todo ok. Voluntão aí do 113, 100%. Os mostradores, chave geral ali. Tudo certinho para vocês. Carrão bem completo. E aí, dentro... Dentro dos botões aí, não falta nada, tá? Tudo no lugar. Tudo ok. Geralmente tem um ou outro que falta, mas nesse carro aí, no caso dele, está tudo certinho. Parte interna, salão de passageiros. O veículo possui aí 48 poltronas. O veículo possui banheiro, não possui ar-condicionado, tá? A gente vê que o piso ainda é original. As poltronas também são originais do carro. Está muito conforto. Muito bonito. Esse GV-1000 está realmente uma máquina top para vocês aí, beleza? O veículo dele é cabinado. Possui suspensão A, como eu tinha falado. Ele é ano 1993, beleza? E o valor dele é de 43 mil reais, tá, pessoal? 43 mil reais. Ele está lá no estado da Bahia, no município de Caite-Té, beleza? Carrão aí, muito bonito. Viajo GV-1000 Scania K113. Uma oportunidade para você aí, que quer um carrão aí, que é um Scania. Carro muito bom, qualificado. E realmente um carro aí que, com certeza, vai te dar várias alegrias. Se estiver, de fato, da forma que está aqui, que a gente viu, né? Carro todo inteiro, impecável. E lógico, né? Foto engana. Então, pessoalmente, é outra conversa. Pessoalmente, é outra vibe, né, pessoal? Então, beleza? Lembrando a todos que não temos vínculos com os veículos anunciados aqui no nosso canal, tá? A gente só demonstra para vocês. E se quiser ver o link deste anúncio, está aqui na descrição do nosso vídeo. Beleza, pessoal? Bora deixar aqui alguns abraços para o pessoal que sempre fortalece a gente aqui no canal. Deixar aqui um grande abraço para o evangelista Antônio. Um grande abraço aí, evangelista. O Beto Espinola, lá de Itaberaba, na Bahia. E o Toninho Lopes, lá de Teresina, no meu querido Piauí. Grande abraço a todos. Se você gostou deste vídeo, se inscreva aqui no nosso canal. Deixa o like. E se você não é inscrito, se inscreva. E fortaleça a gente aí para a gente crescer mais e mais aqui na plataforma, viu? Obrigado a todos e até o próximo vídeo.